Aí pronto, peguei meu iPhone aqui, porque Ravena só usa iPhone, né? Tá ligado a bicha? Então, deixa eu ver, mensagem do Venom! Meu amorzinho, por favor, me leve pra cá! Ah, Venom! Safadinho! Ah, peraí! O Venom quer marcar um encontro comigo! Lady Ravena! Opa, pera! Lady Ravena! Ih, mas ele é um vilão! E o Homem-Aranha falou que eu não posso me encontrar com ele! Ainda mais porque ele gosta de devorar as pessoas! Mas como eu sou uma gatinha desobediente, eu não vou nem usar o conselho da Homem-Aranha, porque ele não manda em mim! E eu vou me encontrar com o Grandalhão! Venom, eu não vou deixar você derrotar a cidade, vagabundo! Toma aqui, Venom! Ai, não consegue me acertar! Olha! Seu soco não vale de nada! Seu soco não vale de nada! Toma aqui, Venom! Toma! Ah, você tem super... Ah, é lógico! Eu sou o Homem-Aranha! Eu tenho super poderes de araclídeo! Ai, peraí! Ai! Agora é certo! Vou desligar você! Vamos! Seu soco, pensou! Quem faz o sonho? Nossa senhora! Não, 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 não! Pega ele, garoto! Pega ele! Pega ele! Toma! Pronto! Ai, eu bati no errado! Nossa senhora! Ai! Nossa, que batalha épica! Ai, caramba! Nós dividimos o mesmo neurônio, amiguinho! Big Berta! Big Berta! Não, Big Berta! Não do Minecraft, não! Toma! Ai! Toma! Toma! Eu não tô acertando nada, a gente é tudo vejo do Venom! Ah! Acertei um! Ha-ha! Lixo! Ai! Pronto, acertei outro! Ai, droga, droga! Ai, pronto! Ai, ele tá me derrotando! Dois contra um! Isso! Agora cinco contra um! Pronto! Toma! Deixa eu morrer! Ai! Ai! Ah! Pronto! Ele me derrotou! Acabei com você, Homem-Aranha! E pra terminar, o toque final! Ah! 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 Agora a cidade é milenio, tem ninguém pra proteger! Galera, vocês viram essa batalha épica entre o Homem-Aranha e o Venom? E parece que, pela primeira vez na história, o Venom venceu a batalha! E agora eu vi lá no início que a Ravena marcou um encontro com ele Só que ela tá muito em perigo Porque o Venom é um super vilão muito malvado Então vai deixando o seu like, se inscreve no canal E vamos acompanhar essa aventura até o final Pra gente descobrir o que vai acontecer entre o Venom e a Ravena Eu só espero que ele não a devore, galera Beleza, agora que eu derrotei aquele maldito aranha Vou pegar essa ambulância que eu acabei de roubar do bombeiro Bombeiro não, o Samu E eu vou sair daqui Procurar a Ravena Aquela linda deusa dos sete mares roxinha Parecendo uma uva Eu adoro Carro roxo Será que é da Ravena? Não, eu acho que é do Free Fire Do escorpião Eu atropelhei um cachorro Não, Ravena Não, o quê? Ai, minha linda Me desculpe ter te atropelado Ai, não faz mal Você pode bater o quanto você quiser Principalmente com a ambulância Ah, 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 não entendi muito bem isso não, Ravena Mas tudo bem Ei, meu amor, vamos subir aqui Porque eu gosto de lugares altos Vamos, meu doce de coco Pelo amor de Deus, Ravena Para essa palhaçada Vamos ir Eu vou arrumar, minha linda Ai, ai Vou subir aqui Eu não falava isso Cheguei aqui em cima, Ravena O quê? É isso Aqui em cima é mais romântico Ei, Homem-Aranha falou pra mim que você ia me devorar Você vai devorar? Não, né, amor? Acho que não, meu docinho Eu só devoro quando eu quero comer alguém Porque eu sou o Venom Eu me alimento de... Ah, vai se enterrar Fala pra eu pegar neve Eu me alimento de cérebros Tem uma substância... Ih, eu sou burra Tem uma substância... Tem uma... Tem uma substância... Eu sou burra Tem uma substância nos cérebros E no chocolate que eu gosto de comer E me alimenta Mas o seu cérebro, como você disse Você é muito burra Seu cérebro é muito pequeno, então... Ih, você é uma hambúrguia, amor Ei, será que nós conseguimos subir aqui Pra ficar girando? Ah! Eu caio na piscina Tá me olhando por quê, minha tia? Não seja brava com ela Vai, que ela é minha avó Ela deve ser sua avó Ah! Eu não consigo acertar ela! Toma, pronto Ai, eu tô escorregando aqui Cadê você? Eu tô aqui na rua Eu vou descer Eu vou descer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu encontro lixo Ai, ai Mulher maluca Oh, a Vena Que, meu amor? Eu tô em ver Cadê você? Tá aqui, eu morro Que nem uma cinderela Ei, amor Então Eu acho que não dá nada romântico A gente poderia ir pra um lugar mais romântico Tipo a praia? Ai, você pensou a mesma coisa que eu Não, não Eu gosto daqui do topo do prédio Porque você me deixou Você me deixou apaixonado Você é a mulher mais linda Que eu já vi na minha vida, a Vena Me dá um beijinho Obrigada Tá agora dança Eba, eu ganhei um beijinho da minha crush, a Vena E agora você é a minha namorada, a Vena Ai, podemos dizer que assim seja, né? Caramba, sua boca mexe quando você fala Diga alguma coisa Ah não Ah, bate aí Oh, olha ela Ai, ai, ai Por que que você tá Ai, ai, ai O que que ela tá falando? Olha a boca dela, olha a cara dela Como que tá estranha Oh, a Vena Ai, eu vou te mostrar A Vena O que? Olha só Eu já tô perdendo a paciência com você, tá entendendo? Por que? Porque eu tô ficando com fome Fome? Ai, eu também vou sentir muita fome agora Ah, um vape Para com isso, a Vena Ai, eu tô com uma arraga Ai, ai A Vena, vamos agora pra praia, meu amor Vamos dar uma volta na praia Então vamos lá Você vai Você já tá bronzeado Partiu praia Ambulância Ai, tamo chegando Que delícia, cara Ai, que delícia, cara Ai, mas de mim Fica imitando já Ai, amor Eu gosto Não, não vou falar nada Ei, amor É, nós estamos na praia Te deu fome? Sim, muita fome Agora é o seguinte, a Vena Eu já não estou me controlando Eu vou ter que aluncar sua cabeça E comer o seu cérebro Não Não, não faça isso, amor Eu confio em você Eu vou te devorar Assim Apetitoso Engasguei com a Ravena Mas o cérebro dela Era pequeno como uma jujuba Porque ela era muito burra Mas até que era bem apetitoso Para o Vena se alimentar Homem-aranha em ação Vena Ai, toma Ai, aranha de novo Agora com as vozes invertidas Oi, oi Cadê a Ravena? Ela está aqui, ó Na sua barriga Ai, toma, velho Você engoliu ela Eu engolí ela Vou engolir esse mexicano também Droga Ah, não faça isso É boa, minha aranha Eu bati nele, eu bati nele Ah, minha aranha burro Bate em civil Aranha Você vai ser o próximo Que eu vou devorar, aranha Não, não, não vai Quase errou Sai ver o que é bom para tosse Irmão Aqui no Venom Todo mundo é Irmão Gosto dessa música, aranha Tudo bem Homem-aranha Quê? Você não vai me derrotar E nem me prender Numa geula para sempre Não? Não Você tem certeza? Você não vai me dar Um soco atômico Capaz de me derrubar Vou sim Duvido Toma Ai Ai Otário Agora eu vou te prender Ah, não Eu perdi Droga Galera Essa foi a aventura do vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram essa base Essa zoeira total Vai deixando seu like Se inscreve no canal E olha lá Acabou que o Venom ficou preso na jaula Galera Até a próxima aventura Até a próxima brincadeira Valeu, falou E fui Falou